Fala, fala, galerinha! Eu sou o Norberto, esse é o Elefante Literário, e hoje eu vim trazer algumas histórias aqui que se parecem um pouquinho, e eu acho que vocês vão gostar. Recentemente eu li três livros que são muito diferentes, mas ao mesmo tempo eles se parecem bastante, e tem como um dos temas principais, ou o tema principal, a morte. São livros macabros, inclusive são todas autoras, né? A gente tem aqui Todo Mundo Merece Morrer, de Clarissa Wolff, As Coisas que Perdemos no Fogo, de Mariana Henriquez, e Cantigas no Escuro, que é uma coletânea de contos de Emily de Moura, Iris Figueiredo, Laura Paul, Gabriela Martins, Jana Bianchi e Solay Enche Ouro. Que eles têm? Conta o telefone na cara que não consegue ler. Eu falei recentemente aqui no canal sobre Todo Mundo Merece Morrer, de Clarissa Wolff, é um recém-lançamento, recém-lançamento, se você vê se é lançamento é porque é recém, de nacional, publicado pela leitora Veros, aqui no Brasil, e ele vai tratar desse assassinato que acontece no vagão do metrô de São Paulo, e dessas 13 pessoas que têm coisas muito macabras em suas vidas, cada uma tem uma situação em que ela está em volta, e essa situação vai fazer com que aconteçam coisas super perturbadoras, e essas pessoas vão acabar se encontrando nesse vagão, não se encontrando se relacionando necessariamente, mas elas vão estar ali no momento desse assassinato. Esse livro aqui é o único que tem uma situação completamente real entre esses três livros, porque são situações, apesar de perturbadoras e de macabras, são situações que acontecem no dia a dia, até de pessoas que estão próximas a gente e a gente não conhece. Outro deles é um que eu me impressionei bastante, porque muitas pessoas sempre falaram bem, que é o Cantigas no Escuro, a coletânea de contos, em que cada conto é uma releitura de uma cantiga de Miná, ou seja, a gente vai ter aqui cantigas como Ciranda Cirandinha, Fui no Tororó, O Cravo Brigou com a Rosa, e todas essas cantigas são transformadas em contos, em situações, muitas vezes, acho que todas as vezes na verdade, que envolvem morte, que envolvem o obscuro, que envolvem personagens que são muito legais. Todos os contos eu achei que foram super bem escritos, um ou outro, claro, se destacaram na minha opinião. Então, atualmente, eu consigo lembrar muito bem do Ciranda Cirandinha e do Tororó, são contos que ficaram bem na minha cabeça. Ah, e o da rua? Como é? Essa rua conseguia, eu mandava lá brilhar com o Betrinha, gente, antes para o meu amor passar, não sei o quê. Parabéns às autoras, inclusive, porque elas conseguiram dar uma nova cara muito macabra e densa, para as cantigas de Miná, que a gente cresceu ouvindo, e agora, a partir desse momento, talvez a gente tenha um novo olhar sobre elas. O último desses livros é o único que eu tenho aqui em lição física, é As Coisas que Perdemos no Fogo, de Mariana Henriques. Ele aqui vai trazer também muitas situações reais, mas muitas situações sobrenaturais. E o interessante desse livro aqui é que tudo se desenvolve a partir de uma situação corriqueira. Ou seja, são pessoas comuns que se envolvem em situações, vamos dizer, inusitadas, no mínimo. A gente vai ter aqui situações de mulheres que foram violentadas e até um fogo em si mesmas. A gente vai ter aqui pactos com o sobrenatural, magia negra, superstições em casas abandonadas, com crianças, assassinas, e todo esse tipo de situação leve, né, que a gente pode imaginar, a gente vai encontrar aqui nas Coisas que Perdemos no Fogo. Mariana Henriques, ela é argentina, ela publicou mais sete livros, além desse, e ela é super aclamada, né, pela crítica especializada aí e tudo mais. E, de fato, pelo menos por esse livro aqui, é um livro fantástico, que me prendeu do primeiro conto até o último. Eu até demorei a ler, porque eu queria que estavam me envolvendo bem com as histórias, queria que elas durassem cada vez mais. Quando eu peguei o livro Pela Primeira Anos para ler, eu não sei o que eu esperava, na verdade, mas, certamente, não era esse tom obscuro. Vale dizer que essas três leituras foram leituras que eu fiz no mês de setembro de 2018, foram leituras que se destacaram bastante, principalmente pelo tema, né, pela coincidência de ter esses temas muito parecidos, os temas obscuros, macabros, soturnos e tudo mais, e por serem escritos por autoras e serem livros de ótima, de grande qualidade. Deixa aqui nos comentários se você conhece alguma dessas histórias ou tem vontade de conhecê-las, se você conhece algum livro que se pareça com isso de quem é mais ou menos dessa vibe, né. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal se não for inscrito e fica ligado aqui em todas as nossas redes sociais para saber o que está rolando pelo elefante literário. Valeu!